Olá Humanos, estou de volta continuando com o detonado de Desmond World DS, então vamos prosseguir aqui com a próxima missão. Agora temos que vir aqui no Tamer Plaza. Vamos falar com esse Tamer aqui. O Yuji. Ele disse que não sabe o que está acontecendo. Mas ele falou sobre outro Tamer, que apareceu na localização onde estava o Embermon. Aí ele está perguntando se eles são Bad Tamer, que seria o Tamer do Mal. Aí ele disse ali que são Tamers que criam o Kaush. E aí E aí O Phil falou ali sobre aquele desconhecido D que já apareceu antes. Eles estão dizendo que vão patrulhar as áreas em busca dos Bad Tamers. E o Yuji disse que vão para cada um investigar e patrulhar áreas diferentes. Então cada um está indo para a sua área. Aí ele disse que o Digimon deveria ser um lugar pacífico. Mas o Phil falou aqui não necessariamente. Mas o Phil falou aqui não necessariamente. Porque também tem que existir o Kaush. Bater o equilíbrio, algo assim. Bom, agora que terminou a reunião. Vamos lá na Digifarm. Vamos ter que falar com o Kolomon. O Kolomon disse que teve um chamado da Union Home. Que é uma emergência. Vou tentar montar falando dos Bad Tamers. Que eles apareceram na Junk Factory. E aí ele disse para a gente ir lá e investigar. Então vamos lá. Junk Factory. Nosso objetivo aqui é encontrar os Bad Tamers. Então vamos lá. Nosso objetivo aqui é encontrar e derrotar os Bad Tamers. Vamos seguir por aqui. É o único caminho que tem por enquanto. Logo aqui na frente já tem o primeiro. Eles disseram ali sobre destruir alguma coisa. Logo aqui. Aí nós intervimos. E aí ele disse que encontrou a gente na duplica Wizzy. Começou aí a primeira batalha Os desmons deles não tem muita resistência, eles morrem rápido, mas o Raio Andromon tem um dano bem alto Não morreu Ficou só o Raio Andromon agora Ativou 180 Na outra vez que eu vi aqui ele tinha usado um ataque mais forte que pegou nos três Mas enfim Eles correram Então vamos seguir eles Mamemon Toyogomon E outra Mamemon Aceito Apenas Eu não me falo De pronunciar Eu não vou perder Mas a gente perdeu Eu não vou perder Obrigada O Raio Andromon Eu peço Na nossa Alguém Fazer Apenas Eu tenho que trabalhar Deve ser Eles apareciam aqui de novo Eles pegaram o trem O gran gocomon E foram embora Então é só seguir a direção para onde eles foram Eles disseram que foram para o lado errado Agora eles voltaram E é só continuar seguindo eles Então vamos para baixo agora Até que se não me engano é por aqui Mega Dramon E mais um Errou Errou também Só falta um Tiramon errar também Boa, matou Mega Dramon passou de level Aí vai estar fechado aqui Ele disse que para abrir o portão Vamos precisar do Code Key Que eu preciso de 3 Eu vou ter que derrotar os 3 companheiros dele Então agora eu tenho que encontrar os 3 Então vamos voltar Pô, veio 4 desmonga 3 Mega Dramon e 1 Pinoc Mon 3 Mega Dramon e 1 Pinoc Mon Bom, foram os 3 Só faltou o Pinoc Mon 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 O Ele também O Eric Gelureu Mon passou de level Aprendeu um novo ataque Então vamos continuar Agora se não me engano Tem que vir por aqui Agora vamos continuar Agora se não me engano Não, é no outro ali. Mamemou e Toyogomon. E outro Mamemou, né? Mesma formação de antes. Bom que eles estão vindo juntos. Esse ataque do Megadabon pega nos três. O Yotismon passou de level. Apoi deu um novo ataque também. Então vamos continuar. Mais uma batalha. Sorcerymon. Põe esse Mamemou. Esse é novo. Primeira vez que ele aparece. Isso é novo. Foi. O Megadabon passou de level. Então vamos continuar o caminho. Por aqui. Tá aqui. Tá aqui. A próxima Best Aim. Pinocimon. O Megadabon. E os Megadabon, né? Mesma formação. Um resumo. Tem permissão. Um resumo. Boa. Kuro. Dois. Três. O Mões. Eu decidi. E o Mão finalizo. Deixem. Então vamos falar aqui com a Bad Tramer, para enfrentar ela Great Dave Mon, Mungi Indra Mon e Palazimol 2 Mega e 1 Ultimate O dano da Gate Dave Mon não é tão alto, mas ela pode paralisar E esse é ruim, por isso que eu vou matar logo ela Boa, errou O dano da pagar essa mão já é meio alto Minha vocês não conseguirem, mas não conseguirem Minha AP dele acabou Minha EMP dele acabou Mas ainda dá para matar ela, eu acho Boa Tenho para matar o Mojinho Indra Mon antes do ataque Boa, morreu. Agora só ficou o parasmão. O antiga mão continua sem poder atacar. Mais um ataque e ele morre. Se não errar, né? O antiga mão passou de level. Chegou no máximo. E o Alcolão também passou de level. Peguei o código número 2. Agora. Desenvolver aqui o antiga mão. Meu primeiro desmão mega. Vai ser o Kegubimu. Antes que eu esqueça. Ele equipava os equipamentos negros. Eu sempre esqueço disso. Quando o desmão desenvolve, ele perde os equipamentos. Eu só não lembro qual que estava aqui. Eu acho que era o de Speed. Antes de sair, tem que recuperar o MP do... Doげ. O Mega Tramon. Item de MP. Pronto. Agora sim. Vamos continuar. Agora é só voltar. Pinocchimon e os Megadramon. Mesma formação. Agora que o Rubimon está atacando primeiro. Vou atacar o Pinocchimon. E o meu Megadramon. Peguei nos outros trechos. Vagartada Digifarm. Vamos continuar voltando. Mais uma batalha. E o meu Megadramon e o Pinocchimon. Mais uma batalha. Mais uma batalha. Se eu não me engano é pra cá. Garbagemon. Pinocchimon e outro Garbagemon. Põe os 3 viram no meio. Esse ataque dele pega no meio. Põe os 3 viram no meio. A CIDADE NO BRASIL O Mega Dramon possui de level E o Egg Gaggammon também Vamos continuar por aqui E mais uma batalha Está vindo batalha direto agora Bom, pelo menos está indo rápido, né? Com dois ou três ataques Eu consigo finalizar a batalha Mas ainda assim Eu não gosto quando fica vindo batalha assim Toda hora É chato E cansativo A CIDADE NO BRASIL 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 E o Otimon passou de level Então vamos continuar E mais uma batalha A CIDADE NO BRASIL MUMIN,'','EM'EM'EM Deixa eu só ver como é que tá meu MP. O querubimão tá precisando recuperar. Pronto. Sibir Dramon. E Canão Dramon. Derrotar o Sibir primeiro. Agora o Mega Dramon finaliza. Bom, morreu sem atacar. Quad Ok número 3. Agora vamos voltar. Peguei os 3 no meio. O querubimão pode matar os 3. Mega se derramon possa de level. Agora veio 2 Pinocchio Moura. É, eles tão começando a variar o stream. Mais uma batalha. Novamente o Viega no meio. 1, 2, 3. O Com a mão passou de level. Finalmente voltei. Agora é só seguir lá pra cima. 5 Digimon. Mas não vai enfrentar não. Bom, só falta não fugir agora. Tá querendo economizar tempo. Boa. Vamos seguir por aqui agora. E os 3 vieram separados. Novamente vou fugir. De novo não conseguiu. Foi. E mais uma batalha. É, o ruim desse jogo é isso, cara. Vem muita batalha. Tem mapa que é mais tranquilo. Mas tem uns que vem batalha direto o tempo todo. E até pra fugir demora. Aí, fica falhando. Não sei porquê. Meus desmãs são muito mais fortes que os Digimon. Tão num level muito maior também. Mas, mesmo assim, acho que vai ficar falhando. Mas, enfim. Novamente, outra batalha. Bom, pelo menos agora eu já tô perto do final dessa missão. O último Bat Tamer tá logo ali na frente. Depois é só partir pro final. O Kerubimon passou de level. Na hora certa, né? Tava ficando sem MP. Então, o Bat Tamer tá aqui. Enfermou. E Black Rapid Moon. E mais um Enfermou. Usar o Thunderball. Foi. Se eu soubesse, eu tinha botado no outro também. Desperde-se aí. Mas é bom que o Kerubimon ficou com esse ataque. O Thunderball. Esse ataque é muito bom. Era do Wizardmon. Ele ficou e eu nem tinha percebido. Só agora que eu vi. Foi. Peguei o Codecane número 1. Peguei o Codecane número 1. Agora é só voltar. Tudo. Até. Lá naquela parte onde tava a portinha pra abrir. Então eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo pra economizar tempo. Porque eu já perdi tempo demais com as batalhas. Pronto. Cheguei na área. Agora é só seguir. E é claro que tinha que vir mais batalha, né? Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos. Agora sim, raga do chefe. Eles ficaram encurralados e o carinha disse que vai usar o Glango Comum pra ir pra cima de mim. Dizemos que temos que impedir o Glango Comum. Então vamos lá, ele é o chefe. É um chefe de 3 áreas. Então se tiver um ataque que pega nos 3, melhor ainda. E o Rxmon também tem. E o Mega Dramon também. Por coincidência, os meus 3 desmonts tem ataque que pega nos 3. Não foi nada esse ataque aí. Mas ele tem outros ataques mais fortes. Não foi nada esse ataque que pega nos 3. Bom, errou 2. Isso daí já foi 124 no Mega Dramon. Mas ainda assim não é tanto. Errou 1. Esse daí também não foi nada. Daqui a pouco ele morre. Mais um. Mais um. Até que não foi difícil não. O G1 e o Reg G1 e o Reg G1 e o Reg G1 e o Reg G1. Passado de leve. O Grango Comum Pagô. Chegou aí nossos aliados. O Kazuya e o Yuji. Eles disseram que pegaram os outros, Bad Tamers. E ele falou pra eles se renderem pacificamente. O Yuji disse que precisam de respostas deles. E pra voltar pra central. O Zukelmon perguntou se eles são os Bad Tamers. O Zukelmon perguntou se eles são os Bad Tamers. Se não está no grupo que foi capturado. O Yoshiki falou que ele deve estar falando do chefe deles. O Yuji perguntou onde está o chefe. O Yuji perguntou onde está o chefe. O Yuji perguntou onde está o chefe. E ela disse que não tem problema que mesmo que a gente encontre eles. Que encontre ele, no caso, não seríamos pago pra ele. O Yuji está falando ali que pode ser uma armadilha pra gente. Mas nós dissemos que vamos lá investigar. O Yuji disse que nós temos a nova ordem. Que é ir pra Raja Montanhas. E encontrar o chefe dos Bad Tamers. É humanos, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Detonato de Digimon World DS. E no próximo continuamos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui.